Esta noite eu tive um sonho Trovadores repentistas, gaúchos regionalistas Que há tempo havia morrido Todos estavam sentados, esperando a grande hora Pra iniciar o espetáculo, pra Cristo e Nossa Senhora A casa estava lotada, com muita gente de fora O animador do show, vocês vão lembrar agora O grande J. Bronquinha, defensor de gente minha Disse amigo, tem cheirinha, porque os teus olhos choram Falei com o Darcy Reis Nunes, esquijoque dos cantores E o grande Inácio Cardoso, o vovô dos trovadores Trovou com o Paulo Costa, fizeram chorar as flores Ouvi o garoto de ouro, rei dos improvisadores Com o Onze Amendes chorei, Pedro Raimundo abracei Nos meus braços apertei, os famosos cantadores O caboclinho do circo, junto de todos dali Perguntaram pela Nery, o Roberto e os dois Darcy Pelo Tereco e o Gildo, de Mascosta e o Delavis O Xaraio e o Ioseca, e outros cantores daqui Os trios e duplas também, responde vão todos bem Assisti o show no além, depois pra terra eu desci O Xaraio e o Gildo, de Mascosta e o Gildo, de Mascosta e o Gildo Velho casarão, já quase tapera Da grande figueira assombrando o telhado Se ela falasse, contava a história De quem lhe plantou há um século passado Mas como eu sou neto de quem lhe plantou Eu conto a história, casarão amado Nas suas paredes tem furo de bala Das revoluções que a história fala Serviu de trincheira, varanda e a sala Pra ser o construtor, meu avô afamado Ali meu avô doze filhos criou Sou filho de um que empunhou a bandeira Meu avô morreu, ficou o meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meus tios foram embora pra outra querência Ficou o casarão que foi sempre trincheira Na frente o meu pai seu chimarrão tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe os dois cantarolavam Para mim dormir na sombra da figueira É tempinho que não volta mais Lá por trinta e dois houve outra revolta As forças chegaram e foram invadindo Meu pai e minha mãe abraçados Velho casarão outra vez resistindo Lá do meu berço eu saí gatinhando Pra ver e ouvir a bala zunindo As forças recuaram, acabou a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo Ele sorria e ia cortando o fundo barbaridade Casarão querido da grande figueira Ali fiquei moço, facelo e fachola Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acorde de uma viola Depois veio a morte e levou os meus pais Saí pelo mundo, minha fama rola Quando eu ficar velho, velho casarão Volto pra contigo tombar no chão Da grande figueira quero o meu caixão E pra minha alma o céu pôr esmola Me perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, repare o meu jeito Sou do Rio Grande, lá de passo fundo Trato todo mundo com muito respeito Mas se alguém me pisar no pala O meu revólver falo e o puxinjo está feito Gaúcho de passo fundo não dobra a esquina Quando vê o perigo Não sou nervoso e nem carrega o medo Eu me criei sem conhecer remédio Eu me despeito em qualquer fandango Mas quando eu me zango até derrubo o prédio Eu sou gaúcho e se me agride eu tundo Sou de passo fundo do planalto médio Eu sou gaúcho e se me agride eu tundo Sou de passo fundo do planalto médio Terra boa, lugar de homem valente Terra de moça bonita Me perguntaram qual era a razão Eu ter orgulho e ser faço fundense Eu respondi sou da terra do trigo Tenho um povo amigo e quando luta vence É um pedaço do Rio Grande amado Orgulho ao estado e o povo Rio Grande amado Já respondi a pergunta a seu moço Me dá licença, vou ensilhar o cavalo Brasil lá fora, atravessei os estados Troteando apressado, eu vim tirando o talo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Cheguei em passo fundo no cantar do galo Pra ver as prendas mais lindas do mundo Cheguei em passo fundo no cantar do galo Vamos dar um viva pra passo fundo, pessoal! Viva! Correu notícia que um gaúcho Lá da estância do paredão Tinha um cavalo, torvilho negro Foi mal domado, ficou redomão E este gaúcho, dono do pingo Desafiava qualquer peão Dava o tordilho negro de presente Pra quem mudasse sem cair no chão E eu fui criado na lida de campo Não acredito em assombração Fui na estância topo ao desafio Correu boato na população Foi num domingo Clareava o dia Puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no longo do taura Por choro ele ateve um arrepio Botei a ponta da bota no estribo Alguns gaiado por perto sorriu Ainda disse comigo Era oito que molhou a perna Montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo Este será o último desafio Tornilho negro berrava na espora Por vinte horas Por vinte horas ninguém mais nos viu Mais de uma légua o pingo corcoviou Manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo Procuravam morto pela invernada Compraram vela Fizeram um caixão A minha alma estava encomendada A meia-noite Mãe de mil pessoa Desistiu da busca Desacurçoada Daqui a pouco Ouvir um tropel Olhar o campo Noite iluarada Eu vinha vindo No tornilho negro Feliz saboreando A marcha tranteada Molhei a perna Na frente do povo Deixei as redes Arrastar no capim Lavado em suor O tornilho negro Ficou pastando E roda de mim Tinha uma prenda No meio do povo Muito gaúcha E eu falei assim Venha provar A marcha do tornilho Faça o favor E monte de cilindro Andou no pingo Mais de meia hora Deu-me uma rosa Lá do seu jardim Levei pra casa O meu tornilho negro Mais uma história Que chega no fim O chote que eu canto agora Na voz que do peito sai É uma homenagem sincera Em memória do meu pai Quem quiser saber Quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande De cantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos parrerais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade nunca é demais Agora a sanfona malvada Perço de flores da cunha Edito, argins de medeiro Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma Eu sou da mesma verpente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Planície serra Os braços que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Ei saudade da minha terra Rio Grande amado Ouve o teu cantor Que canta com o coração Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem macho e guapo Nas minhas veias escorre O sangue herói de farrabo Deus é gaúcho Despora e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Despora e mango Foi maragato Ou foi ximango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil É pra ti, meu velho pai Que estás lá nas alturas Escutando teu filho Cantando pra ti E pro teu Rio Grande também Sentado à beira do fogo Sentindo o peso da idade Tão triste o velho tropeiro Quase morto de saudade Oitenta anos nas costas Sempre lidou com boiada Mas nunca em suas andanças Deixou um boi na estrada Agora não pode mais Seu corpo velho cansado Às vezes fica caducando Começa a gritar com o gado Reira boi Reira boiada Se assusta e recobra o sentido De novo fica calado Este velho de oitenta Muito pra mim representa Ouça o meu verso rimado Tropeiro velho Tropeiro velho que tanta tristeza Esconde o rosto na vaga do chapéu Olhos cravados no fogo do chão Olha a fumaça subindo pro céu Quebra de um tapa o teu chapéu Na testa Esqueça os teus oitentais janeiros Repare os campos Lá vem a boiada Pela estrada Gritando tropeiro Tropeiro velho Não levanta os olhos Não tem mais força É o peso da idade Acabrunhado A beira do povo Está correndo De tanta saudade Acabrunhado A beira do povo Está morrendo De tanta saudade Tropeiro velho Sou um moço novo Uma proposta Que parei agora Me dá teu pala O reino e o chapéu Com baixa e botas E o par de espora Me dá o cavalo E o afero completo Vou continuar no teu lugar Tropeando Tropeiro velho Levantou os olhos Sentado mesmo Como me abraçou Chorando Beijou meu rosto E foi fechando os olhos Me entregou tudo E morto Tão bom Morreu feliz Porque vou continuar As tropeadas Que ele tanto amou Morreu feliz Porque vou continuar As tropeadas Que ele tanto amou Enterrei ele Na beira da estrada Pra ver a tropa Que passa e se vai Leão na cruz Vocês vão saber Tropeiro velho Era o meu próprio pai Adeus meu pai Tropeiro dos pampas Teu pensamento Cumprirá teu filho Estou fazendo aquilo Que fizestes Grito a boiada Em cima do lumbilho Tropeiro velho Hoje descansa em paz Estou fazendo aquilo Que ele fez Os anos passam Também fico velho Vou esperando Chegar minha vez Os anos passam Também fico velho Vou esperando Chegar minha vez Alô, alô, motorista do Brasil Terrinha amada É o soldado do transporte Uma bandeira destraldada O defeito que eles têm Principalmente a gauchada Quando vê um rabo de saia Estanca o carro Na estrada Eu também tenho esse defeito Passa trabalho na viagem Manobrando a direção Viaja de sul a norte Transportando a produção Não tem dia Não tem hora Que soldado valentão Se mulher pede carona Estaciona contra a mão Aí chega a canha E aquela atrapalhada A polícia rodoviária Dá uma bronca danada Ele diz assim Seu guarda Tô com a carcaça quebrada O guarda não vai na onda Examina não é nada Mas se tem mulher de sobra A multa está perdoada Motorista brasileiros Quando vê uma menina Senta as travas E grita logo Tem carona na gabina Mas se pede uma carona Um homem dá fala fina Aí tá faltando trava E entra areia na buzina Motorista de transporte Quebra o pinhão e a coroa Arruma e dá uma carona A viagem se torna boa Em casa a mulher pergunta Ele disfarça e caçoa De medo da chinelada Nega tudo pra patroa Me despeço motorista Salve salve os bons chofer Sofre mas são divertido Para o que der e vier Eu também sou motorista Transporto o verso que quer Meu defeito é o de você E sou maluco por mulher Alô alô amigos Vamos ser realistas Sabemos que a morte Ela não marca a hora Aqueles que quiserem Falar depois da vida Terá que escrever antes Ves explicando agora E como eu queria Falar depois da morte Então estou falando E eu já sou outrora Dizendo adeus amigos Meus fãs, meus familiares Meu coração parou Já estou indo embora Televisões e rádios Vocês estão ouvindo Também vê minha foto Em todos os jornais Dizendo que eu morri E é pura verdade O dono desta voz Já não existe mais Aqueles que puderem Venham em meu velório Amigos e parentes Meus fãs venham também O último adeus Eu quero de vocês Será o maior presente Que eu levo pro além Será a última noite Que eu passo com vocês Deitado em minha caixa Junto aos que eu quero bem Não é preciso choro Sorriam para mim Responde meu silêncio Depois o padre vem Encomendar meu corpo Pra Deus ao infinito Depois pegue nas alças Carregue o meu caixão Me leve por favor Me leve por favor Pra última morada Cantando a minha música De gaita e violão Quero que as duplas cante Em duetos chore os áis Quero um bom declamador Se não é pedir demais Quero dois bons trovadores Em dez minutos de rima Enquanto o povo me atira Todas as flores por cima Não ponham-me na parede Quero túmulo sobre o chão Meu busto de bronze em cima Abraçado ao violão O busto será mais tarde Fazer a família amante Marque o lugar que descansa O cantador do Rio Grande Aqui fica meu corpo Minha alma vai pro céu Pagar os meus pecados Se eu fui pecador Se eu puder voltar espiritualmente Quero fazer o bem Ao povo sofredor Aonde houver crianças Cuidando-as estarei Curando as enfermas Amenizando a dor As que tiverem fome Arranjarei um pão Me ajude a fazer isto Meu Cristo salvador Cantores e cantoras Também vou proteger Cantar foi o que eu fiz Quando na terra andei Chame pelo meu nome Quem precisar de mim Se Deus me der licença Contigo eu estarei O maior golpe do mundo Que eu tive na minha vida Foi quando com nove anos Perdi minha mãe querida Morreu queimada no fogo Morte triste e dolorida Que fez a minha mãezinha Dar o adeus da despedida Vinha vindo da escola Quando de longe avistei O rancho que nós morava Cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse Eu logo imaginei Que o caos era de morte Da mãezinha que eu amei Seguiu num carro de boi Aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando A triste separação Ao chegar no campo santo Foi maior a exclamação Da faro com terra fria Minha mãe do coração Dali eu saí chorando Por mão de estranho levado Mas não levou nem dois meses No mundo fui atirado Com a morte da minha mãe Fiquei desorientado Com nove anos Apenas por este mundo jogado Passei fome Passei frio Por este mundo perdido Quando mamãe era viva Me disse filho querido Pra não roubar Pra não roubar Não matar Não ferir sem ser ferido Descansa em paz Minha mãe Eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente Minha mãezinha é teu culto Recebas uma oração Deste filho que é teu fruto E dentro do peito Traz o seu sentimento oculto Desde nove anos Tenho o meu coração de luto Desde nove anos Tenho o meu coração de luto Agora vocês vão ver a história De um compadre valente Barbaridade que eu tenho Por nome Gilo de Freitas E a cobra sucuri Eu já estou me lembrando Do bom compadre que eu tinha Valente como o diabo Pior que galo de rinha Quando o compadre puxava Sua faca da bainha Até a própria polícia Prometia mas não vinha Me contou um morador Lá do rio Brava Taim Que na costa deste rio Ninguém mais pescava ali Porque diz que aparecia Uma cobra sucuri E aquela cobra fazia Todo pescado fugir E eu contei pro meu compadre Ele agarrou, pegou a ri Comidou pra nós ir lá E eu já me arrependi Pra ele não embravecer Eu fui obrigado a ir Lá na costa deste rio Ver a cobra sucuri Nós chegamos na barranca Eu senti um arrepio Mas eu quando vi a cobra O meu compadre também viu A água fez uma onda Na onda a cobra sumiu E ainda por desaforo Deu os quatro ou cinco pio Eu compadre vendo a cobra Já fui largando esta manca Deu um jeitinho no corpo E da sua faca arranca A cobra veio piando Veio subindo a barranca E eu também já fui subindo Num pé de figueira branca No pé de figueira branca O meu compadre brameceu Olhou para mim e disse Por que foi que tu correu Ora, ora, meu compadre Tu bem sabe quem sou eu Eu tava louco de medo Da cobra que tu comer Da cobra que tu comer Porque novamente foi desafiado Porque novamente fui desafiado Agora é um outro do pelo mais duro Esse não é velho É um cara maduro Diz que vem armado Pra brigar seguro O que eu faço nele Pro meus fãs eu juro O relho por cima E o facão por baixo E esse cara macho Corto a laço e foro Meu facão vai abrir rombo O velho e o filho Do relho trançado Vieram na briga E eu deixei marcado Calaram a boca Com o longo coçado Agora é a vez Do meu facão listado Esse outro cara É mais macho E tem crista Ele é quem se gabe É bom propagandista Diz que atira bem Não é curto de vista Ele é valentão E eu sou repentista Meu relho te pega Corta e abre rombo Estreio em teu lombo Meu facão três lista O aço é temperado E o braço é ligeiro também Companheiro Eu vou bater forte Na hora da briga Demarco nas costas E ponteio a barriga Tu é ordinário Deus não me castiga O facão te pega E de mim tu desliga Pra as marcas do relho Recomendo sal Marcas do três listra É outro material Põe erva de bicho Que é medicinal Ou procure a porta De algum hospital Valentão que eu pego Chora e me obedece E jamais esquece O facão especial Este facão depois de pegar no lombo O caboclo não esquece Mas de jeito nenhum Guardei teu recado e a tua proposta Respondo cantando Não sei se tu gosta O que me interessa é te dar a resposta Depois de marcar com o três lista Espero Eu gosto tanto da Mariazinha E ela diz que gosta mais de mim Eu estou vendo que este violeiro A vida de solteiro está chegando o fim Só tem um termo que eu não desejo Quando eu peço um beijo Ela só diz assim Não, e não, e não E não, e não, e não, e não, e não O não e não vai me deixando louco E os lábios dela me dá mais desejo Puxo com força contra o coração Antes que diga não Eu aplico um beijo Aí não pode mais dizer que não Quer me empurrar afastando com as mãos E eu estou grudado e não desgrudo não Depois do beijo a reclamação Oh, Teixeirinho Você não devia ter me beijado Ora, não reclama Tava tão gostoso Deixa eu beijar outra vez Deixa Outra vez? Não Não, e 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 não, não Eu gosto tanto da Mariazinha E ela diz que gosta mais de mim Eu estou vendo que este violeiro A vida de solteiro está chegando o fim Só tem um termo que eu não desejo Quando eu peço um beijo ela só diz assim Não, e não, e não E não, e não, e não, e não Não, e não, e não E não, e não, e não, e não O não e não vai me deixando louco E os lábios dela me dama e desejo Puxo com força contra o coração Antes que diga não, eu aplico um beijo Aí não pode mais dizer que não Quer me empurrar afastando com as mãos E eu tô brudado e não desgrudo não Depois do beijo a reclamação Olha, neguinho Você não devia ter me beijado Ora, mas tava tão gostosinho, tá Pra que você reclama? Dá outro beijinho que papai dá Olha, neguinho Outra vez não Não, e não, e não E não, e não, e não, e não, e não Não, e não, e não E não, e não, e não, e não E um beijo pra ser bom Tem que dizer não e não Não Feixeirinha vem aqui Dar benção pra professora Em rima sou até mais Dou receita e sou doutora Também sei acender velas Pra uma alma sofredora Pra uma alma sofredora A doutora dá receita Também quer a minha bênção És uma moça perfeita Isso tudo eu também faço Da esquerda pra direita Da esquerda pra direita Queres fazer o que eu faço Tiro o sangue e examino Dou injeção no teu braço Tu te enforta ou te endireita Ou eu te acerto o compasso Eu sou doutor diplomado Opero sem fazer sangue Depois deixo costurado Mando chamar os parentes E dou o vivente curado E dou o vivente curado Meu trabalho é mais perfeito Coração do lado esquerdo Mudo pro lado direito Não saio do consultório Sem deixar o serviço feito Sem deixar o serviço feito Opero com mais aceio Arranco o teu coração E costuro ele no meio Mais espaço pra bater Na hora do tempo feio Na hora do tempo feio Minha faca também corta Removo teu rim esquerdo Costuro na veia horta Puxo teu maxilar Vai falar com a língua torta Vou falar com a língua torta A doutora é muito prosa Vou fazer no teu nariz Uma operação milindrosa Deixo só uma narina Pra te ouvir falar fanhosa Pra me ouvir falar fanhosa Puro com penicelina Eu sou doutora também E a mim tu não examina Sei que tu entende muito É de posto de gasolina De posto de gasolina Não senhor eu sou doutor Examino com jeitinho Tô remédio e curo a dor Depois tu conta pras outras Que o doutorzinho é um amor Entendo tua intenção Formiga no açucareiro Quer roer meu coração Vai tomar umas vitaminas Pra ver se aguenta o tirão Pra ver se aguenta o tirão Não preciso vitamina Tu é louquinha por mim Eu te conheço menina Sou forte, sou carinhoso Entendo de medicina Entende de medicina Vamos por um consultório Pra atender os nossos fans Queridos do auditório Ou eu gostei do doutor Ou acabou meu repertório Acabou o repertório Quem tem amor não combate A doutora é um merengue O doutor é um chocolate O povo descase o dinheiro E o desafio deu um empate Nossa aliança Nossa aliança Aliança de ouro E um certo dia No seu lindo dedo Eu coloquei Você sorria e chorava Você sorria e chorava Olhou a aliança Me deu esperança, mil coisas sonhei Você ficou tão feliz Você ficou tão feliz Era a grande festa do nosso noivado Como foi lindo, querida Pus minha vida em sua vida Neste dia eu era um homem feliz Muito apaixonado Nossa aliança de ouro Nossa aliança de ouro Saiu do seu dedo Quando o mal cruzou o nosso caminho Você partiu para outro Você partiu para outro Eu não sorri, pode crer Tive pena de você Tive muita pena Lamentei bastante Porque como eu Sozinha ficou Nossa aliança de ouro Nossa aliança de ouro Guardei no baú No triste baú da infelicidade Não quero ver nunca mais Não quero ver nunca mais Mas aliança de ouro Pois a aliança partida Será uma cruz travada Embaixo estarei Me pedindo preces Por ali passando Por ali passando Por mim rezará Não quero ver nunca mais Não quero ver nunca mais Eu ensinei Eu ensinei o meu cavalo E levei outro Fui convidado Para uma linda gineteada Saí do rancho Virava de meia noite A estrela d'alba Repontava a madrugada Cheguei na festa O dia vinha clareando Chegava o povo De carreta e a cavalo Às oito horas Tinha um concurso De rédeas Às dez e meia Outro concurso De pialo Às oito horas Tinha um concurso De rédeas Às dez e meia Outro concurso De pialo Levei o zaino E um tordilho Bom de rédeas Com dois cavalos Fui com sobra De recurso Passei do zaino Uns arreios Pro tornilho Já levantei Com o primeiro concurso Às dez e meia Houve um concurso De pialo Passei pro zaino Os arreios Novamente Soltaram o potro E o meu laço Estava armado Botei certinho Botei certinho De pialo De pialo De pialo Fandango Que toca o Adelar Gerro Gero Domingo Fizeram Fizeram roda De pialo Visto No meio No meio da briga E levou Um tapa No focinho Dono da casa Correu Olha o que as moça Me fez Entrei na briga De novo Caí por cima De três Nisto Chegou a polícia E se agora É minha vez O delegado Me guardou Quinze dias No xadrez Me conheci Numa casinha Pequenina Muito modesta O sualho Era de chão Entre as paredes Sua amiga Era pobreza Era tão pouco A migalha Do seu pão Lhe dei a mão Melhorei A sua vida Já eras linda Mas bonita Ainda ficou Só eu não sei Se foi por pena Ou por amor Que este infeliz Da miséria Lhe tirou Com sacrifício Eu lhe trouxe Pra cidade E o meu pão Que era maior Eu reparti Meu coração Que pertencia Para outra Busquei de volta E também Lhe ofereci Meu coração Que pertencia Para outra Busquei de volta E também E também Lhe ofereci Seu coração Você também Me presenteou Me enganou Você mentiu Que era só meu Há poucos dias Só tem conforto No seu lindo apartamento E não precisa Mais de quem Lhe deu a mão Só tem conforto No seu lindo apartamento E não precisa Mais de quem Lhe deu a mão Não vá pensar Que a vida Só tem uma escada Esta que sobe Subiste Você conhece Desconfiei Do seu amor Não lhe mostrei A outra escada Que na vida A gente desce Depois que desce A escada Do castigo É muito tarde Para se arrepender Aí se vê Que a vida Não vale nada Não vale nada Mas vale a pena viver Embora eu sofra Sinto muito A falta sua Me mande embora Vou agora É natural Toda mulher Sem coração E sem juízo Cedo ou mais tarde Ela sempre paga mal Toda mulher Sem coração E sem juízo Cedo ou mais tarde Ela sempre paga mal Tem câmera e Terezinha Não vamos nos exibir Tu me venci ou eu te venço Nós temos que decidir Desafio entre nós dois O Brasil para provir O Brasil para provir Põe desafio nisso aí Tu é o maior cantador Regionalista que eu vi Não tem vergonha na cara Os que falam mal de ti Os que falam mal de mim Oh Mary muito obrigado Eu sei que injustamente Tenho sido criticado Mas eu não posso dar bola Para cachorro recalcado Para cachorro recalcado Frustrado e sem capricho Faz muito bem Tem cheirinha Não dar bola Para cochicho Depois que eles te criticam Vão virar lata de lixo Vão virar latas de lixo Pra ver se encontra um osso Depois que enche a barriga Engrossarei o pescoço Vão pro jornal e pro rádio Uivar dizer que eu sou grosso Uivar dizer que és grosso Esses cães têm pouca raça Não passam de virar latas Que corre até da fumaça Enquanto eles vão latindo Tua caravana passa Minha caravana passa Pra dar show e vender disco Batendo recorde tudo Deixando os cães sobre o cisco Sem o risco de divisa E sem divisa de risco E sem divisa de risco Já demos nossa resposta Agora é com nós os dois Não sei se gosta ou não gosta Tem cheirinha, te prepara Que lá vai pau pelas costas Que lá vai pau pelas costas Agora é com nós os dois O que é pra fazer hoje Não se deixa pra depois Só não queira que a carreta Ande na frente dos bois Anda na frente dos bois Mas hoje a carreta cruza Levo toda a tua roupa Camisa, calça e a blusa Só não te levo outra coisa Porque sei que tu não usa Porque sabe que eu não uso Eu herdei da tua avó Me vê da cabeça aos pés Ontem fui a uma loja E comprei pra mais de dez E tu por não ter dinheiro Vai andar de topless Vou andar de topless Eu sou mulher de vergonha O meu maio é inteiro Tem cheirinha, não se oponha E sei que quando tu dorme Molho a cama quando sonha Molho a cama quando eu sonho Essa mentira é enorme Amélia que toda noite Muda dois, três uniforme Porque amanhece molhado Só no lugar que ela dorme Só no lugar que eu durmo Do lado dele derrama Troca de lado comigo Suspire e diz que me ama Tem cheirinha, tu segura Se não apodrece a cama Se não apodrece a cama Diz que é eu Mas tu não prova No disco não cabe mais Chega o fim A nossa trova Ô Mary, vamos pra casa Comprar uma cama nova Comprar uma cama nova Não tem culpa ou tem cheirinha E culpa também não tem Dona Mary Terezinha O culpado disso tudo É o gato da vizinha Comigo não tem lesco, lesco não Sou chofer de praça Falo na gíria E o treco é mulher Ai que vidinha boa Sou chofer de praça Trabalho de graça Por pouco dinheiro Quando eu ligo o taquiz O boneco chia Perco a simpatia Do meu passageiro Pergunto o destino Ele me responde Se não sabe aonde É melhor pra mim Vou de rua em rua Só fazendo volta Ele se revolta E eu lhe falo assim Desculpe seu moço Me faço de louco Pra não dar o troco Digo que não tenho Já entrou uma dona Rebolando e bela E eu não cobro dela Quando vou e venho Entro contra a mão Tirando o fininho Dou um sinalzinho Quando guarda a vista Ele é camarada Não me caneteia Se faz cara feia Já me põe na lista Pra tirar um castigo Baixo a bandeirada Pela madrugada Só da mariposa Quando chego em casa É que me vejo as banca Pra tirar a tranca Na mão da esposa Eu converso ela E vou direito a cama Já ela me chama Antes do meio dia Levantar balandro Vai servir o povo Eu saio de novo Só na correria Se é de mini saia Que uma dona senta O fusquinha esquenta E falha o motor Puxo aquele papo Na base do molho E não tiro o olho Do retrovisor Pra chofer de praça O povo é boneco Apelido treco De brincadeirinha A gente corre muito Não leva ninguém Eles diz também Lá vai o fominha A vida é uma graça Pra nós taxistas Ser bom motorista O povo requer Se leva um barbado Fica o carrancudo O melhor de tudo É carregar mulher Abra bem os ouvidos Que aí vai uma resposta Muito precisa Um mau elemento Me desafiou E certo Não sabe ainda Quem eu sou Me pediu resposta Aqui eu estou Esperando a briga Que tu me marcou Tu sabe onde eu moro E por onde eu passo A raça que eu tenho E a força do braço Traz o teu trabuco E as balas de aço Tu erra os tiros E eu te passo laço Mere Teresinha Me traz de lá O meu relho trançado Que eu estou precisando Meu relho trançado Eu carrego comigo É a arma que eu tenho Pra fraco inimigo Tu puxa o trabuco E eu vou no perigo E marco o teu longo No sistema antigo Velhinho ordinário Tu já é arroz Pelo teu recado O filho vem depois Eu conheço a tropa E o mugir dos bois Traz o filho junto Que eu bato nos dois E se tiver mais um Pode trazer Que apanha também No mais Cão que muito ladra Não morde ninguém Quem manda recado É certo que não vem Mas se acaso vir Já me preparei bem Meu relho trançado Muita fama tem Tu antes de vir Comprar uma ganela Põe a sal bem grosso E água morna nela Pra salgar teu lombo Também as canela Depois cala a boca Língua de tramela Aí está a resposta Que tu precisava Vem de o velho Tchau Tchau